Eu Tenho Medo Eu Tenho Medo Deixe de besteira na moral, vê se fica perto Se rolar mentira, omissão não vai dar certo Vê se jogar com pratos limpos, vem se acertar Deixe de besteira na moral, vê se fica perto Se rolar mentira, omissão não vai dar certo Vê se jogar com pratos limpos, vem se acertar Pra que é segredo? Deixe tudo de lado, vem me respirar A vida é plena, mas também vale a pena outras coisas se aventurar Você me vê me vendo assim, assunto seu Se quiser me curtir, se não quiser me acessar E me deixar sobrando, nem fazer o WhatsApp e me ignorar Deixe de besteira na moral, vê se fica perto Se rolar mentira, omissão não vai dar certo Vê se jogar com pratos limpos, vem se acertar Deixe de besteira na moral, vê se fica perto Se rolar mentira, omissão não vai dar certo Vê se jogar com pratos limpos, vem se acertar Deixe de besteira na moral, vê se fica perto Se rolar mentira, omissão não vai dar certo Vê se jogar com pratos limpos, vem se acertar Deixe de besteira na moral, vê se fica perto Se rolar mentira, omissão não vai dar certo Vê se jogar com pratos limpos, vem se acertar Vê se jogar com pratos limpos, vem se acertar